A polícia prendeu hoje um estagiário da Justiça Federal que passava informações privilegiadas a um dos maiores traficantes do Brasil. Gabriel Barone de Alcântara, de 20 anos, foi preso essa manhã, quando assistia aulas nessa Universidade de Londrina, no norte do Paraná. Ele está no quarto ano de Direito, fez estágio na Justiça Federal e, segundo a polícia, usava a senha que dava acesso ao sistema dos processos para passar informações privilegiadas à organização criminosa chefiada por Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado o maior distribuidor de cocaína do Brasil. Gabriel é namorado da filha do traficante. Em depoimento, o estagiário confessou que entrou nos processos porque quis ajudar a namorada a saber mais detalhes da prisão do pai. Ele também admitiu que repassou as senhas para que ela e os irmãos pudessem entrar no sistema da Justiça Federal e ver tudo o que a polícia tinha descoberto sobre o traficante. Uma determinada prisão, uma busca que pode ser realizada em algum tempo, ou seja, está sendo preparada a ação. Se a pessoa tiver acesso a isso, todo o trabalho desenvolvido pela polícia vai por água abaixo. O estagiário vai responder por violação do sigilo funcional. Cabeça Branca foi preso em julho deste ano, depois de passar 30 anos foragido. Ele usava nomes falsos e fez cirurgias plásticas para despistar a polícia. Está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas e é acusado de movimentar mais drogas que traficantes conhecidos como Fernandinho Beiramar e o colombiano Juan Carlos Abadia.